Mesmo que me perguntasse eu não afirmaria, eu fingiria Eu negaria até a morte, eu negaria até o fim Quando você chega perto eu me desconcerto, sem fazer esforço Tira minha roupa com os olhos, me deixa tonta com seus olhos Eu sem querer me apaixonei, não lutei, não evitei Esse amor natural nasceu em mim Quero você do jeito que quiser, mesmo em segredo eu sou sua mulher Só você sabe como a gente faz, essa vontade é o que me tira a paz Quero você do jeito que quiser, mesmo em segredo eu sou sua mulher Só você sabe como a gente faz, um minuto do seu tempo já me satisfaz Mesmo que me perguntasse eu não afirmaria, eu fingiria Eu negaria até a morte, eu negaria até o fim Quando você chega perto eu me desconcerto, sem fazer esforço Tira minha roupa com os olhos, me deixa tonta com seus olhos Eu sem querer me apaixonei, não lutei, não evitei Esse amor natural nasceu em mim Quero você do jeito que quiser, mesmo em segredo eu sou sua mulher Só você sabe como a gente faz, essa vontade é o que me tira a paz Quero você do jeito que quiser, mesmo em segredo eu sou sua mulher Só você sabe como a gente faz, um minuto do seu tempo já me satisfaz Mesmo que me perguntasse eu não afirmaria, eu negaria Coisa linda! Eu bati palma porque eu achei maravilhoso Que lindo! Que coisa linda, né? Agora vamos lá de botão! Gente, presta atenção nessa letra! Quem que escolheu essa? A Marília, né? Não! Quem que você escolheu essa música, Marília? Pelo amor de Deus, se você trair ele, não tem nada a ver com a moeda Não conta com ele, não, gente Olha a letra dessa música Você lê esse, não é? Você me pergunta Por que estou assim? Os olhos chorando Tristeza sem fim Você sempre alegre E eu sem razão Estou dividido Estou dividido Entre o amor e a paixão Coração bandido, esse meu Vive traindo você Coração ingênuo Coração ingênuo É o seu Todo esse tempo Sem perceber Eu não vou mais te esconder Vou contar tudo pra você Contar que beijo em outra boca Dizer que já tem mais um ano Dizer também que eu te amo Mas gosto de outra Mas decidi que assim não dá E é contigo o meu lugar Me perdoa por favor Vou perdoar sim, viu? Paixão é só obsessão No fim quem sofre é o coração Que perde o verdadeiro amor Coração tava dormindo e acordou Mas tá sujeito a solitar Eu acho um carudo Que fez essa música Deus, o livro é bom acontecer isso comigo Deus, o livro é bom acontecer isso comigo Deus, o livro é bom acontecer isso comigo Deus, esse compositor tem coragem Se o homem me trair, não me conta nada O amor de Deus, eu não quero saber Se me trair, eu descubro Ai, credo Coração ingênuo é o teu Todo esse tempo Sem perceber E eu não vou mais te esconder Vou contar tudo pra vocês Contar que beijem outra boca Dizer que já faz mais de um ano Dizer também que eu te amo Credo Mas gosto de outra Mas decidi que assim não dá Que é contigo o meu lugar Me perdoa por favor Paixão é só obsessão No fim quem sofre é o coração Que perde o verdadeiro amor Confessa não, confessa não Coração tava dormindo e acordou Mas tá sujeito à solidão Tá doido? Oh, paixão O bom dessa vida é sofrer Você é sincero com você Acho que pra mim já deu Faz um tempinho que não sou seu Até a cama percebeu que esfriou demais E o seu toque não traz Não adianta pôr graveto na fogueira Que não pega mais Não pega mais Não pega mais Você virou saudade aqui dentro de casa Se eu te chamo pro colchão Você pode ir pra sala E nem se importa mais Saber do que eu sinto Poucos metros quadrados Virou um labirinto Você virou saudade aqui dentro de casa Se eu te chamo pro colchão Se eu te chamo pro colchão Você pode ir pra sala E nem se importa mais Saber do que eu sinto Poucos metros quadrados Virou um labirinto Vou ser sincero com você Acho que pra mim já deu Faz um tempinho que não sou seu Até a cama percebeu que esfriou demais E o seu toque não traz Não adianta pôr graveto na fogueira Que não pega mais Não pega mais Não pega mais Você virou saudade aqui dentro de casa Se eu te chamo pro colchão Você pode ir pra sala E nem se importa mais Saber do que eu sinto Poucos metros quadrados Virou um labirinto Você virou saudade aqui dentro de casa Se eu te chamo pro colchão Se eu te chamo pro colchão Você pode ir pra sala E nem se importa mais Saber do que eu sinto Poucos metros quadrados Virou um labirinto Eu te chamo pro colchão Tá de novo com essa pessoa Não tô acreditando, vai fazer papel de trouxa Outra vez Você não aprende mesmo, é Pra você isso é amor Mas pra ele isso não passa de um plano B Se não pegar ninguém da lista, liga pra você Te usa e joga fora Para de insistir, chega de se iludir O que cê tá passando eu já passei e eu sobrevivi Se ele não te quer, tu pega Se ele não te quer, ele tá fazendo de tapete o seu coração Promete pra mim que dessa vez você vai falar não De mulher pra mulher, supera De mulher pra mulher, supera Pra você isso é amor Mas pra ele isso não passa de um plano B Se não pegar ninguém da lista, liga pra você Te usa e joga fora Para de insistir, chega de se iludir O que cê tá passando eu já passei e eu sobrevivi Se ele não te quer, supera Se ele não te quer, supera Ele tá fazendo de tapete o seu coração Promete pra mim que dessa vez você vai falar não De mulher pra mulher, supera De mulher pra mulher, supera Se ele não te quer, supera Se ele não te quer, supera De mulher pra mulher, supera Obrigada Obrigada Ai, Natal Acordei mais uma vez Embriagado E o seu cheiro impregnado Na minha roupa Só fica o resto do seu beijo na minha boca Você deu cor do coração, entrou na boca A minha saudade já tinha tomado Um rumo na vida Mas desandou com a sua ligação perdida Ah, ah, ah Voltou coragem pra dizer que não Bebi, liguei, parei no seu colchão Chegou apaixonado e saiu arrependido Amar por dois, sabe dar prejuízo Voltou coragem pra dizer que não Bebi, liguei, parei no seu colchão Chegou apaixonado e saiu arrependido Amar por dois, sabe dar prejuízo Só me dá prejuízo E a gente gosta desse prejuízo, né, Natal? Só fica o resto do seu beijo na minha boca Você deu cor do coração, entrou na boca A minha saudade já tinha tomado Um rumo na vida Mas desandou com a sua ligação perdida Ah, 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 ah Voltou coragem pra dizer que não Bebi, liguei, parei no seu colchão Chegou apaixonado e saiu arrependido Amar por dois, sabe dar prejuízo Voltou coragem pra dizer que não Bebi, liguei, parei no seu colchão Chegou apaixonado e saiu arrependido Amar por dois, sabe dar prejuízo Só me dá prejuízo É sempre assim Chegou apaixonado e saiu arrependido Amar por dois, sabe dar prejuízo Voltou coragem pra dizer que não Bebi, liguei, parei no seu colchão Chegou apaixonado e saiu arrependido Amar por dois, sabe dar prejuízo Só me dá prejuízo Mente 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 Você Que não deixa ela e nem deixa de viver Vem pior que eu Você Desconta a sua raiva em duas horas de prazer Vem pior que eu Você Que não deixa ela e nem deixa de viver Vem pior que eu Você Desconta a sua raiva em duas horas de prazer Eu venho porque eu não tenho nada a perder Já você Já você Goiânia Primeiro que eu nem devia estar aqui Segundo você não tinha que ligar pra mim Mas você Mas você ligou e eu atendi Eu penso não Mas falo sim Bem pior que eu Que não deixa ela e nem deixa de viver Bem pior que eu Você Desconta a sua raiva em duas horas de prazer Eu venho porque eu não tenho nada a perder Eu venho porque eu não tenho nada a perder Já você Arrasaram! Obrigada! É bem melhor falar a verdade Do que depois se arrepender Tão espalhando por aí Mas eu quero ouvir de você Não precisa falar Tô vendo sua cara de preocupado Tá com medo Eu te conheço bem Você tá com ela Ainda gosta dela Voltou a falar com ela Voltou a falar com ela Não fez nada do que prometeu Faz assim Primeiro lugar você some Segundo lugar vira homem Você é o terceiro que me perdeu Faz assim Primeiro lugar você some Segundo lugar vira homem Você é o terceiro que me perdeu E eu Não precisa falar Não precisa falar Tô vendo sua cara de preocupado Tá com medo Eu te conheço bem Você tá com ela, ainda gosta dela Voltou a falar com ela, não fez nada do que prometeu Mas assim, primeiro lugar você some Segundo lugar vira homem Você é o terceiro que me perdeu Mas assim, primeiro lugar você some Segundo lugar vira homem Você é o terceiro que me perdeu No final dessa contagem, eu não quero te ver nunca mais 3, 2, 1 Mas assim, primeiro lugar você some Segundo lugar vira homem Você é o terceiro que me perdeu Mas assim, primeiro lugar você some Segundo lugar vira homem Você é o terceiro que me perdeu É bem melhor falar a verdade do que depois se arrepender Você é o terceiro que me perdeu O copo precisa do copo, o copo precisa da mesa A mesa precisa de mim e eu preciso da cerveja Igual eu preciso dele na minha vida Mas quanto mais, quanto mais eu vou atrás Mais ele pisa Então já que é assim, se por ele eu sofro sem pausa Quem quiser me amar Quem quiser me amar também vai sofrer Quem quer, quem não me quer, ninguém vai sofrer sozinho Todo mundo vai sofrer Quem eu quero não me quer, quem me quer não vou querer Ninguém vai sofrer sozinho Todo mundo vai sofrer Ninguém vai sofrer sozinho Marilhinha tá aqui com vocês Marilhinha tá aqui com vocês Marilhinha tá aqui com vocês Ninguém vai sofrer sozinho Todo mundo vai sofrer Lindos! É, já tá ficando chato Aí já chato chato por você Prepara que eu já tô me preparando Enquanto você tá indo eu tô voltando E todo esse caminho eu sei de qual Se eu não me engano agora vai me deixar só O segundo passo é não me atender O terceiro é se arrepender Se o que tá em mim doer, se é Eu quero ouvir Que está, que está dentro de pessoa Vai deixando a gente pra outra hora Vai tentar abrir a porta desse amor Quando eu tiver jogado a chave só Deixa Vai deixando a gente pra outra hora E quando se der conta já passou Quando orar pra trás já foi bom Que coisa mais linda agora Eu quero ouvir vocês bem alto assim E todo esse caminho eu sei de qual Se eu não me engano agora vai me deixar O segundo passo é não me atender O terceiro é se arrepender Se o que dói em mim doer, se é Você Deixa 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 Vai deixando a gente pra outra hora Vai tentar abrir a porta desse amor Quando eu tiver jogado a chave só Quando eu tiver jogado a chave fora Deixa Deixa mesmo de ser importante Vai deixando a gente pra outra hora E quando se der conta já passou Quando olhar pra trás E quando se der conta já passou Quando olhar pra trás já foi bom Vocês estão querendo me matar do coração, né? Meu Deus do céu Isso não é uma disputa Eu não quero te provocar Descobri faz um ano e tô te procurando pra dizer Hoje a farsa vai acabar Hoje não tem hora de ir embora Hoje ele vai ficar No momento deve estar feliz e achando que ganhou Então perdi nada, acabei de me livrar Com certeza ele vai atrás Mas com outra intenção Mas tem casa, sem rumo e você é a única opção E agora será que aguenta a barra sozinha? Se sabia de tudo, se vira culpa não é minha O seu prêmio que não vale nada Estou te entregando Cus as malas lá fora e ele ainda saiu chorando Essa competição por amor só serviu pra me machucar Tá na sua mão, você agora vai cuidar Tão traidor Me faça esse favor Infiel Eu quero ver você morar num motel Estou te expulsando do meu coração Assumo as consequências dessa traição Infiel Agora ela vai fazer o meu papel Daqui um tempo você vai se acostumar E aí vai ser a ela quem vai enganar Você não vai... Bateu na mente a onda maluca Que veio diretamente de Nárnia Chamando a grande chapa na tchutchuca Que hoje ela tá sem hora de ir pra casa Bateu na mente a onda maluca Que veio diretamente de Nárnia Chamando a grande chapa na tchutchuca Que hoje ela tá sem hora de ir pra casa Tô basudão Ela tá querendo Olhando pra mim Virando olhinho e vai descendo Tô basudão Tô basudão Ela tá querendo Olhando pra mim Virando olhinho e vai descendo Puxo no cabelo da galenda Vamo Cinderela Reboto nela Puxo no cabelo da galenda Vamo Cinderela Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau.